Mr. Sir Walter Produções Apresenta Movimento Soul BH e School of Soul 25 de 10 de 2009 Praça Cardoso, Barro Serra Brasil, Belo Horizonte De volta aos anos 70 Praça Cardoso, Barro Serra Brasil, Belo Horizonte Transcrição Brasil Bat Pebre Gas Tchau. 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 Você me dá? Tchau. Ah, hot. You get me hot. Ah, hot. You get me hot. Ah, hot. You get me hot. Ah, hot. You get me hot.